Então vamos que vamos, bora que bora, mais um vídeozão começando, o vídeo de hoje a gente vai zerar a roleta da Odem Mítica que acabou de voltar No caso aí mano, queria agradecer ao Adriano, Adriano Fernandes aí que cedeu a conta aí pra gente gerar esse conteúdo que a gente ama e que a gente adora, beleza? Queria falar parado com vocês aqui, antes da gente zerar a roleta, queria pedir o apoio de vocês aí mano Se você não é inscrito no canal que acabou chegando aqui mano, se inscreve aí, me dá aquela força Cara, eu tô com a meta aí de bater os 4k de inscritos, velho, pra mim tá bastante complicado manter o canal Porque assim, eu não ganho nada desse canal, tá ligado? Eu faço as lives porque eu gosto, eu me estresso, me divirto junto com vocês aqui, mas em relação aos valores eu não ganho nada Porém, né, porém que agora eu tô literalmente sem trampo, né, eu tô fazendo os trampos das camuflagens aí pra ganhar um dinheirinho extra Né mano, então se você precisar de camuflagem aí, me chama no WhatsApp e o link vai estar no primeiro comentário fixado É, queria conversar com vocês também essa questão, se você não é inscrito, mano, se inscreve aí, me dá aquela força aí, deixa o like, comenta Pra ver se a gente consegue futuramente aí, quem sabe, né, bater a meta do 4k e ir embora e manter esse canal Porque esse canal pra mim, hoje, eu tô tentando manter ele como uma, nem que seja uma renda extra, né Pra mim que tô sem nada, então é uma renda, então se você quer me ajudar também e não é inscrito nesse canal, se inscreve aí Deixa o likezão, comenta qualquer coisa aí pra me ajudar no engajamento, beleza? Então recado dado mano, vamos lá, bora zerar essa roleta que é uma das armas mais tops, né mano Tanto pra BR quanto pra MJ, eu curto mais ela no BR, então vamos lá, vamos deixar de enrolação e bora zerar a roleta Vamos lá, que ele confere, que é de praxe, que é de padrão De cara aqui, o emote, se liga só Bem louco, hein E algo de zila, hein Muito louco esse emote, hein, mano O ATV, né mano, deixa eu ver aqui, o Antilope, ATV, o Antilope, se liga só O Antilope bolado, o Calencard O paraquedas, se liga só nesse paraquedas Interessante A granada, no caso a granada lendária Muito top Se eu não me engano eu peguei essa granada da outra vez que veio Spray, meu Jesus, spray AK-47, se liga só nessa AK, mano Aqui é AK bolada, tem como dar zoom nela, deixa eu ver O que ele tem, pô, se liga só Pô, a casona top, hein, mano Linda, hein, curtir, hein Se tivesse uma mirazinha naquela, igual a DRH, seria top A.50 Deixa eu dar um confere também em próxima Olha essa.50, mano, que louca Rapaz Diamantada deve ficar linda demais, mano O personagem, né O Profes, o Profes, se liga só O personagem E, claro, óbvio A Odin Mítica Vou dar um confere assim, mano Eu gosto de conferir aqui, ó Tá isso aí, não, eu queria ver Mas, meu Deus, mas tá aqui Só, mano Então, vamos lá No caso, se acontecer Se acontecer de vir a Odin A gente para, beleza Vamos lá, primeiro giro, valendo Partiu O Antilope Ele está gravando, tá Vamos lá Mais um giro O Emote O Emote é top, mano Eu curti Vou fechar aqui para não ficar fazendo barulho Vamos lá Para o terceiro giro Partiu Granada De fragmentação Lendária Top demais Vamos lá Mais um giro O Spray O Spray é embaçado, né, mano Vamos lá Vamos para mais um giro aqui Partiu O Calem Card Não esquece Deixa nos comentários aí Se tu deu os três giros Se eu não me engano Na minha conta Eu já dei os três giros Da primeira vez que ela veio Mas eu vou olhar, né, mano Se na minha conta Der para dar mais três girinhos ali Se vem a tipo bugada Que eu acho que não Aí eu tento de novo Os três giros na minha conta Beleza? Então deixa nos comentários aí Se tu pegou alguma coisa Vamos lá Mais um giro A ponto 50 Essa ponto 50 é bonita, mano Curti E mais um giro aqui Partiu Vamos lá AK-47 Ah, no meus Se Vou fechar aqui Se acontecer nos meus três giros Viesse a AK-47 Pô, ficaria feliz Lembrando mais uma vez Eu sempre estou falando nos vídeos Que eu não estou incentivando Ninguém a gastar No jogo Mas se você se sente bem E tem condições Eu aconselho que você realmente Aconselha Eu estou incentivando Enfim Você tem condições É, mano Quer gastar no jogo Para se sentir bem E jogar com o personagem top Uma arma top Então, mano Só compra e vai Vamos lá Mais um giro Partiu O personagem Até que pá aqui Então, provavelmente 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 não vai vir Deixa eu deixar até no outro aqui Para não Não sei Provavelmente não vai vir A Odin Agora Mas vamos lá No caso Paraquedas em a Odin Obviamente A chance de vir Um paraquedas É bem maior E partiu Vamos lá É Obviamente Ia vir um paraquedas Então, vamos lá O último giro Para finalizar essa roleta Dessa arminha top Linda demais Eu vou deixar também Mostrando como fica Essa camuflagem nela Tanto a ouro A platina A diamante E a damasco Beleza Então, vamos lá Pegar essa arminha top No caso Na conta do Adriano Partiu Aquele suspense Então, vamos lá Vamos dar aquele confer Igual eu citei Vamos lá De cara aqui A Odin Ouro Se liga só Camuflagem Gold Não dá muita diferença não O Gold Nessa arma não destaca A platina A platina já dá um realce Se liga só Oi top A damasco Que é a minha camuflagem favorita Eu acho ela muito top A damasco E óbvio Claro A queridinha Em geral 90% do pessoal Aí A diamante Agora diamantada Ela fica muito linda Se liga só Olha isso Vou dar uma conferir também Nas armas do sazonal Traz aqui A ondulação glacial Se liga só Como é que ela fica A policromático Se liga só Top Magma escaldante Deu tanto detalhe não Né mano Não Acho que não deu tanto detalhe não A esmeralda Dourada É Ficou meio pá Deixa eu ver essa daqui Essa aqui eu curto A fluorescência É O diamante realmente É bem diferenciado Então é isso Clã Muito obrigado Pra você que assistiu Vim ter aqui Muito obrigado Mais uma vez A Adriano Fernandes Que me veio aqui No meu privado Perguntou se eu queria Zerar a roleta Pra ele Muito obrigado Valeu pelo apoio E falando em apoio Mais uma vez Se você não é inscrito Escreve aí Me dá aquela força Um aos 4 mil inscritos Eu tô nessa Como eu falei Agora literalmente Eu vou correr Pra ver se eu consigo Deixar esse canal Como uma renda pra mim Enfim Se você puder me apoiar Se inscreve aí Deixa o likezão Precisando de camuflagem Já me chama no WhatsApp Já me chama aí no WhatsApp O link vai estar No primeiro comentário fixado Então Deus abençoe vocês aí Vamos que vamos Bora que bora Let's bora